Uma grande campeã, Ana Cabeçinha. Obrigada. Bem-vinda. Uma atleta que foi aos seus quintos Jogos Olímpicos, que por si só já é um feito incrível. Agora, se juntarmos a isto o facto de ter ido com um bebê de três meses... Eu, quando descobri que estava grávida, já estava a treinar. Eu já tinha três meses de gravidez. Quando descobri, eu já estava a treinar treinos intensivos, a fazer treinos de praia, trabalhos de ginásio, tudo muito intenso e grávida, mas não sabia que estava. Então, vamos lá só para as pessoas também perceberem como é que é um treino de uma atleta de marcha. Quantos quilómetros treinas por dia? Eu faço só domingo, é que faço só um treino por dia. De segunda a sábado, faço treino bi-diário, que é de manhã e tarde. O treino mais intensivo é de manhã, que começa por volta das nove e só ao meio-dia, a meio-dia e pouco é que chega a casa. Que é o treino mais longo que a gente faz, 20 quilómetros, 25. O treino leva muito mais tempo de manhã. O treino da tarde costuma durar uma hora, uma hora e meia, à base do ginásio, a corrida. Reparação física. Reparação física, treino de piscina, correr dentro de água para poder cardiovascular não parar. Mas o meu dia era muito exigente. Exigente. E durante a prova, Ana, como é que foi? Foi muito duro. Vou ser sincera. Eu não consigo imaginar, Ana. Muito difícil, porque... São 20 quilómetros. 20 quilómetros são 20 quilómetros. São... é muito... Se preparar 20 quilómetros já é duro. Sem a preparação de vida, foi ainda pior. Mas... Houve uma certa altura que pensei em desistir. Mas o meu filho apareceu num momento certo. Porque o meu esposo meteu ele ao pé das baias e eu vi ele e eu não posso parar. Porque eu tinha feito uma promessa a ele que estas horas todas que a mãe está fora, a mãe tem um objetivo e vai chegar ao fim, seja qual for o resultado. E cheguei ao fim muito por ele, porque ele apareceu naquele momento. E que ele apareceu naquele momento.